É muito boa noite, Vossa Excelência, vereador Valberto Paixão da Silva, os nobres amigos vereadores, público aqui presente, funcionários dessa casa, internautas e ouvintes da Rádio Guaíra. Primeiramente, quero aqui, vereador Almir, as minhas palavras, dizer que estou novamente surpreso com a Vossa Excelência em ter essa visão que sempre está tendo com os populares do nosso município, com os representantes religiosos, enfim, todas as pessoas que participaram e participam do nosso município e que fazem essas boas ações para o desenvolvimento, para ajudar as pessoas aqui em nosso município. Como pastor Robson, essa moção de aplausos, eu, como fui assinado junto com a Vossa Excelência, como coautores dessa moção, fico feliz em pôr meu nome nessa moção. Muito obrigado, Vossa Excelência. E agradecer também a presença de todos os nossos amigos, a minha mãezinha querida, Benedita. Muito obrigado pela presença. Gostaria aqui de iniciar, senhoras e senhores, as minhas palavras. O vereador Oswaldino citou saúde pública. Eu poderia deixar de dizer aqui o que aconteceu e o que vem acontecendo. Ontem, senhoras e senhores, eu tenho uma... Felizmente, a minha tia veio a falecer. Só que ontem ela foi atendida aqui no pronto atendimento do nosso município. Eu fui informado que ela estava mal aqui no pronto atendimento e corri aqui. E daí, cheguei, estava tendo o atendimento, não pude entrar, aguardei. E no final do atendimento, senhoras e senhores, a minha tia foi reanimada pela equipe médica, os enfermeiros, ali do pronto atendimento, e foi encaminhada para o Hospital Bom Jesus. Felizmente, ela veio a falecer ontem à noite. Mas, eu gostaria de deixar aqui a população, o meu agradecimento. Às vezes, subimos aqui, questionar a saúde pública e tudo. Mas os profissionais, que atenderam e que atendem as pessoas do nosso município. Muitas vezes, atendem alguns. Às vezes, o dia não está bom, às vezes, atende um paciente mal e tal. Só gostaria aqui de deixar bem claro a toda a população. Quando se existe paciência, nós temos a paciência, eles vão ter também. Quando chegamos lá, como presenciei, pessoas que já chegaram com pedras na mão, para querem ser atendidos, primeiro que os outros. Chegou um atendente lá e disse, senhoras e senhores, olha, os que estão aqui aguardando, gostaria da compreensão, que nós temos duas emergências ali, e aí está toda a equipe acompanhando esses dois pacientes. E eu gostaria da compreensão. Aquela pessoa que estava nervosa se acalmou. Então, gostaria de deixar bem claro a população. Muitas vezes chegamos ali e não sabemos o que está acontecendo lá dentro. Daí nos torna aquela indignação de demora e tal. Mas ontem eu vi isso aí e senti na pele. Muitas vezes uma pessoa com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, chega ali, querendo ser atendida no momento, mas tem alguém que está muito mal lá dentro e está sendo atendido. Quero deixar aqui meu agradecimento enorme a todos que trabalham ali, os profissionais que atenderam ontem a minha tia, o doutor, vou citar o nome dele, o doutor Everton. Sempre que chego ali, um doutor que sempre atende, não eu, que eu vejo os pacientes lá com boa atenção, então quero agradecer eles do fundo do meu coração. Infelizmente, foi a hora e Deus quis que a minha tia fosse embora, infelizmente ela veio a falecer. Mas é isso, da saúde pública. Mas voltando à saúde pública, ao longo dos dias, a gente recebe várias e várias reclamações, principalmente de pessoas que estão internadas no Hospital São Paulo. Hoje pela manhã, fui conversar com o secretário de saúde, Marcos Rigolon, conversando, Marcos, o que vamos fazer a respeito de tantas reclamações. O Hospital São Paulo, a empresa particular, eu me sinto como vereador em busca de algo aqui na secretaria. Empresa particular, responsabilidade é deles. Nós podemos questionar o SUS, mas através da Secretaria de Saúde. E daí comentando com o secretário, que recebi diversas e diversas reclamações de pacientes ali, que são internados, e que ao longo dos dias são liberados sem nenhum resultado do que está acontecendo e a pessoa volta com o mesmo problema para casa. Isso vai gerar mais despesas e mais despesas ao SUS, ao nosso município. Aí o que acontece? A diretora, a Bete, hoje, também pela tarde, me ligou, porque ela ficou sabendo que fui procurar o secretário. E me convidou a comparecer no hospital para tratarmos desse assunto, para ela explicar também quais os motivos que vêm acarretando essas reclamações. Mas ela quer dar a parte do hospital. Porque, claro, temos que ouvir os dois lados. Mas estou aqui, senhoras e senhores, não para somente criticar e também não vou puxar porque ela me ligou. Vamos apurar as situações que estão acontecendo no hospital, junto com o secretário. E quando não está ocorrendo algo que é certo para a comunidade, para a população, eu estou orientando para que os mesmos procurem o Ministério Público. porque aguardarmos, sem termos uma decisão sobre a nossa saúde, ficarmos apenas em um leito deitado, como são as reclamações que têm recebido, sem remédio e sem atendimento nem de um enfermeiro, então é melhor ficarmos em casa deitados na nossa cama. Infelizmente. Mas isso nós vamos apurar e vou conversar com a diretora para saber a real situação disso aí. E vou trazer novamente o que ela me disser nessa tribuna. Sobre outro assunto, que eu gostaria hoje de dizer aqui à comunidade guairense, e principalmente aos usuários do transporte escolar do nosso município. Primeiro eu quero dizer ao prefeito, ao diretor, ao secretário de educação, quanto à questão dos ônibus, principalmente os pneus. Crianças, jovens que estão usando esse transporte, estão correndo risco de vida. Eu não vou apresentar as fotos aqui, porque até o tempo não me permite, mas eu gostaria de deixar bem claro. Os pneus não servem nem para fazer vaso mais, porque está completamente no arame e correndo um risco enorme de um acidente e causar alguma coisa bem pior às pessoas que usam esse transporte. E diante disso, eu procurei vários motoristas desses ônibus e fui especular qual o motivo. Um está aguardando, um está bom, o outro não. Os pneus estão bons. A manutenção é feita periodicamente de mecânica. Só que existe um problema. Agora eu vou na ferida. Todos os que usam, no final das contas, somos nós que pagamos todas as manutenções desses veículos. E o que acontece? Os alunos estão acabando com os ônibus. Eu gostaria de orientar aos pais que ficassem atentos quanto aos seus filhos e dessem o respeito e falassem a eles para que o usassem e com respeito e cuidassem do que é nosso. Porque eles mesmos estão usando. Estão arrancando os bancos, os vidros, acabando com todo o patrimônio público. Isso é uma injustiça que está acontecendo. O dinheiro que é gasto com a manutenção e reforma desses ônibus poderia ser usado para pôr os pneus. Mas o que é? Onde há tanta verba para isso? Gostaria de orientar que os pais que estão nos ouvindo conversem com seus filhos que usem o transporte escolar. Não só reclamar da falta da situação que está a frota, mas também orientar os que usam. Porque são eles que estão destruindo. É injusto. Daí todos nós pagamos por alguns... Não vou te citar até as palavras aqui, que é muito ridículo. Mas alguns delinquentes que fazem essas ações ainda chegam a ameaçar os motoristas se fizerem algo, se chamarem a polícia ou forem informar os pais. Fazem isso. São os marginais, na verdade. O que fazem isso são os marginais. Isso me revolta. Porque se você pisar no pé de um cidadão desse ou sujar o sapato dele, ele não gosta. Mas o patrimônio público pode. Quebrar as vidraças de praças, luminares de praças, vidros, portas dos estabelecimentos públicos. Isso não é justo. No final das contas, todos nós que pagamos impostos, os pais, eles mesmos, que acabamos pagando isso. Que era essa a minha indignação de hoje. Infelizmente, eu tive que alertar, porque foi uma busca. Primeiro, eu recebi reclamações que a questão dos pneus estavam completamente destruídos. Mas depois eu fui ver, aí os motoristas começaram a me dizer a situação que está a frota. Mas por motivo que os próprios alunos estão destruindo. E ainda sob a ameaça dos motoristas. Que frequentemente estão sendo ameaçados e que correm risco até de vida por alguns desses delinquentes que usam esse transporte. Outra situação é quanto à questão da limpeza pública do nosso município. A vossa excelência me concede mais um minuto? A questão da limpeza pública. As máquinas, os servidores, todos os dias saindo pela manhã do centro administrativo municipal para fazer a limpeza da nossa cidade. Quando passam em uma vila, no outro dia que fizeram a limpeza, já tem montes de sujeira novamente, de entulhos e lixo. O vereador tem um minuto. Vamos ser coerentes. Vamos ajudar. Não só os 20 ou 30 servidores que fazem a limpeza para 32 mil pessoas no nosso município. Vamos ser coerentes para termos uma cidade bonita, limpa. Quando nós passamos por uma rua, está completamente varrido. As árvores podadas, a grama podada é bonito. Agora, quando passamos por uma rua e está repleta de lixo, falam que essa cidade está um abandono. Mas a culpa somos nós. Nós que jogamos o lixo lá. Não é a prefeitura que junta e joga ali. Então, existem pessoas que acabam de fazer a limpeza, os servidores acabam de fazer. Professores, professores, vão e acabam jogando os lixos na rua novamente. Isso eu estou presenciando sempre. Uma pessoa completa coerência fazer uma situação dessa é inadmissível. Então, peço a compreensão de toda a comunidade. Vamos ajudar os servidores que fazem a limpeza do nosso município. Muito obrigado e boa noite.